O que é o Inovanex? O empreendedorismo que a gente tem pensado, ele passa por pessoas. Pessoas que fazem acontecer e a gente enxerga que sem o empreendedorismo não adiantaria a gente fazer nada. Não tem movimento se não tem empreendedor, se não tem a comunidade, se não tem as pessoas, se não tem as instituições. Então eu vou apresentar um pouquinho do Inova. Deixa eu só aprender onde é que passa esse trem aqui, que só me passaram ele. Aqui. Bom, eu sou Jefferson Duarte, para quem me conhece pode falar Jeff Duarte mesmo. Eu sou fundador de duas startups, uma empresa de logística por assinatura e também de uma logtech. Hoje estou como conselheiro a convite do trincado de inovação na cidade de São Caetano. Sou o presidente atual do Inovanex há mais ou menos um mês e pouquinho. Me tiraram da cadeira do conselho e falaram, vai trabalhar porque você só está dando conselho e trabalhando que é bom nada. Então, hoje eu estou como presidente lá. Quem é de Instagram, dá uma escaneada aí. E quem for de LinkedIn também. Eu vou falar um pouco do Inova, mas todo negócio, qualquer coisa, precisa de pessoas. E eu falava no passado que todo grande projeto precisa de grandes pessoas. E, na verdade, nem sempre. Porque o projeto precisa de pessoas. E não importa o quão grandiosas elas estão, mas elas podem se tornar e podem contribuir para o ecossistema. E hoje, só para eu entender um pouquinho, quem é a startup aqui? Só para a gente ter um diálogo e não um monólogo. Um, dois, três. Quem está buscando investimento ou conexão com investidores? Só para enxergar. Setor público, indústria, legal. Eu vou falar um pouquinho para vocês da história do Inova, que passa por isso. Então, o Inova, ele veio de quatro malucos. Um deles era um engenheiro eletrônico, que é o Luiz, alguns de vocês já conhecem. Tinha uma empresa há quase 20 anos em São Caetano, foi vendida, está muito bem, não tinha o que fazer além de pescar e falou, vou voltar a empreender. O outro deles é o Zé Carlos, que é reitor da Mauá. Então, o Zé Carlos falou, cara, a academia precisa se conectar mais com isso. A Mauá é referência hoje já em inovação e tecnologia, é referência como uma das maiores instituições de ensino quando se fala em engenharia. Mas a gente forma muitos profissionais que ainda não estão colados às necessidades de mercado. E isso é uma coisa, quem concorda com o que eu estou falando aqui, forma muita gente, por favor levanta a mão, obrigado. Forma muita gente que não sabe resolver problema. E aí tinha uma outra questão. Um diretor da Scania, que também é um dos fundadores, fez assim, cara, eu preciso de mão de obra lá. E eu tenho esse mesmo problema de soluções, de RFID, e a gente não encontra um meio para fazer com que isso se conecte. E aí junta mais um doido por inovação e transforma em algo que a gente enxerga que tem fluidez. Então, quando a gente fala InovaNex, vem de Nexosfera, que é o que nós criamos, e a Nexosfera é um meio fluido e líquido, onde as relações são flexíveis e elas podem ser complementares. Onde a academia pode, junto com RFID, pode, junto também com a indústria de base e inovação, trazer realmente resultado para a comunidade. E o que eles tinham em comum? Todos eles eram empreendedores. Todos eles são empreendedores. Eu me conheço empreendedor desde os 12, e tem um cara aqui que eu estou muito feliz de estar aqui, que é o Juarez, foi um dos caras que, da Finder, foi um dos caras que mais me deu oportunidade de me desenvolver. Ele falava assim, faz o plano. Eu apresentava o plano, estava certo, ele deixava fazer, não estava certo, mandava refazer. E com isso, me preparou para empreender também. Então, se hoje estou empreendedor, é porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me deram também a oportunidade de me desenvolver como intra, para depois me tornar empreendedor. Vamos lá? Passa aí. E aí a ideia, não tem empreendedor sem duas coisas. Sem comunidade e sem mercado. Então, se você não olha para a comunidade e não olha para o mercado, qualquer solução que você faça, não resolve absolutamente, por favor, você que está de vermelho, não resolve absolutamente nada. Você não resolve absolutamente nada, se você não olha para o mercado e para a comunidade. E aí o Inovanex, ele imaginou, a gente como instituto, como é que a gente se conecta com todo esse sistema, como é que a gente faz tudo isso funcionar de uma forma, como a gente disse, fluida. Nós criamos três pilares de serviço, e todos eles passam por empreendedorismo inovador. O primeiro pilar é o pilar que a gente chama de inovação, que inovação nada mais é do que a ação de inovar. Mas o pilar de inovação, ele não só tem a ver com startup, ele não só tem a ver com hub, ele não só tem a ver com aceleradora, também é. Mas a inovação é trazer aquele pequeno comércio que tem uma dificuldade de escala para entender que tipo de serviço que consegue ajudá-lo a se tornar mais escalável. Porque nós estamos numa comunidade que não é de escala ainda. Apesar de São Caetano ter altos índices de desenvolvimento econômico, a melhor educação, a melhor saúde, a melhor tudo, mas quando a gente fala em escala, os empreendedores ainda não têm essa mentalidade. Eles precisam chegar num nível antes disso. E é nesse nível em que o núcleo de inovação trabalha. Além de hub, acelerador, e se você não tirar foto para eu postar no LinkedIn, eu te mato. Olha lá, ele está ali de braço cruzado. Falei, você só vai para postar foto. E está de braço cruzado. Obrigado, Alê. Você me manda, Alê? Valeu. Um cara para me ajudar. Depois, se alguém quiser tirar uma foto e me marcar, eu vou ficar muito feliz, viu, Paula? Porque, olha, esses amigos aí, eu já mei seis para poder fazer volume na minha palestra, o pessoal não vem. Obrigado. Dá até para fazer assim, olha. Gente, e aí a gente criou um outro núcleo, que é o núcleo de soluções. O núcleo de soluções, ele é muito ligado a pegar um negócio embrionário, fazer esse negócio embrionário, testar um MVP. Então, vou dar um exemplo. O núcleo de soluções, ele é muito focado hoje ainda em soluções de IoT, que é um core que nós temos lá. Então, nós temos desenvolvedores de IoT, nós temos programadores nessa área também. Então, para a gente é muito fácil quando uma startup chega e diz assim, olha, eu gostaria de desenvolver algo que controlasse a temperatura, jogasse para a nuvem e eu pudesse analisar esses dados. Ou que controlasse uma antena, ou que controlasse semáforo, tráfego de carros. Tanto é que agora a gente está com uma solução lá dentro, feita por nós, com uma empresa alemã, de Smart Cities, em que nós temos um tótem que analisa fluxo de carros, né, Matheus? Me ajuda aí. Fluxo de carros, temperatura, possibilidade de alagamento, tudo num único tótem que sobe para a plataforma para que as prefeituras possam ter essa informação em tempo real. Então, isso foi desenvolvido onde, essa tecnologia? Dentro do Innova. Esse é o ambiente de soluções que a gente busca. E aí, vem também o núcleo de serviços, que conecta tudo isso. Então, o núcleo de serviços é muito ligado ao hub, à academia, a trazer soluções, trazer de fora a comunidade para fazer visitação, conhecer um pouco daquilo que a gente faz. É óbvio que eu não vou ler, né, consultoria, assessoria, tudo isso, startup, porque a ideia daqui é provocar vocês, para que vocês conheçam o InnovaNex, para que vocês saibam que em São Caetano tem um instituto privado de tecnologia. Esse instituto tem, por fim, fomentar nas escolas, nas universidades, a busca e a capacitação por soluções que resolvam... Está dormindo, né? Fala problemas para mim, por favor. Você me ajuda, porque o de trás está dormindo. Fala problemas. Obrigado. Obrigado. É brincadeira, gente. Tem que deixar leve, né, secretário? Então, esse é o InnovaNex. Então, esse é um prédio que tem hoje 2.100 metros quadrados. Nós dividimos em três pavimentos, é um pouquinho da planta para vocês entenderem. O térreo, normalmente, ele é utilizado para alguns eventos da própria comunidade mesmo. Semana passada a gente teve... Foi essa semana? Palestra sobre automação industrial. Então, tinha um... Industrial não, residencial. Nós tínhamos, pelo menos, umas 10 a 20 empresas de tecnologia nessa área, falando sobre as novas tecnologias. Temos também, falando sobre Open Innovation, sobre várias coisas. Então, essa é uma área que a comunidade pode usar. E a ideia é que ela seja utilizada mesmo também, até como um co-working para frente. Não é a base de sustentação do negócio, mas pode ser utilizado também como. O pavimento do meio são para setoriais, então, são as empresas que têm a ver com aquilo que a gente busca. As tecnologias habilitadoras que fazem sentido para a gente, como a IoT, Lora, que hoje a gente tem um curso muito, mas muito, comprado até por universidades e por centros de tecnologia, para capacitação dos profissionais. Então, a gente tem buscado levar essas soluções. Eu estou te complicando aí, falando rápido demais. Não? Então, vamos lá. E a gente tem tentado levar essas soluções em larga escala para que essa informação não fique só para São Caetano. A gente enxerga que São Caetano merece um instituto de tecnologia, não só como o ITESC é, mas um instituto que possa também entregar soluções hands-on. Ele chega com um problema, sai com um protótipo, pode sair também até com um PIP, via FAPESP, e pode fazer um projeto, um produto, transformar em startup, ser incubado, acelerado e investido. Você já quer me tirar daqui, não é? Sendo bem rápido. Então, o núcleo de serviços, o foco dele é programa de capacitação. Hoje a gente tem focado em empreendedorismo para jovens, a gente desenvolveu em parceria. Alguém conhece Cocria aí, já ouviu falar na vida? Vitor Okuma, Cocria, não? Só o Trincada, Trincada? O que você acha do programa do Vitor? Excepcional. Era um programa utilizado para jovens de 12 a 14 anos para eles criarem startups. Os jovens vendo soluções de problema e criando bem rápido soluções que pudessem ser escaláveis e que pudessem ser avaliadas por uma banca e até receber investimento. Eu acho que fui banco umas duas vezes, inclusive contigo, do projeto deles. Então, a gente tem um projeto hoje com escolas, que é a ideia que seja para esses jovens, já aprendam empreendedorismo nessa base até os 14, 15 anos. Apoio ao empreendedorismo real também, nós que já estamos no mundo real tendo que ganhar dinheiro e pagar boleto. Parcerias para viabilizar negócios, como eu acabei de dizer, PIP, DAFAPESP, Lei de Incentivo. Todo mundo sabe o que é PIP, não? Alguém sabe o que é PIP? Só para explicar rapidinho, PIP é governo público utilizado para inovação e tecnologia. Então, você pode apresentar um projeto que tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. E se esse projeto for um projeto bom, se ele for aprovado, você pode tirar esse projeto e transformar em um produto por 300 mil reais, que é a PIP 1, normalmente é 300 mil reais, e não precisa devolver. Esse dinheiro não precisa voltar para o governo, porque a sua entrega é a pesquisa e desenvolvimento. Digamos que esse produto pode virar realmente um produto e produzir. Então, você pega uma segunda rodada que vai até 700 mil reais, mais ou menos, dependendo do produto, que também não precisa devolver. E a terceira rodada, que é o terceiro nível de PIP, que pode ir até 1 milhão e meio, se eu não me engano? É isso? 1 milhão, hein? Com o Sebrae. Mas aquele na banca é 1 milhão. Então, até 1 milhão, você pega 1 milhãozinho e meio, aplica, desenvolve a cadeia produtiva, mas tem que entregar. Porque se não entregar, é glosado e devolve. Não tem jeito. Não adianta pegar o dinheiro para viajar para o Caribe. Bem que a gente gostaria. E apoio ao hub. Então, tudo que o hub precisa, vem do núcleo de serviços. O núcleo de soluções, eu acho que é o nosso grande atrativo. Porque você chegar com uma ideia, que vira um produto. A gente tem lá a parte de Lab 3D, que tem pelo menos umas 20 impressoras 3D, que dá para imprimir lá. Então, você consegue fazer o case na impressora 3D. Você tem a placa que pode ser feita lá. Tem uma máquina de montagem SMD. Então, você chega com uma ideia e sai com um produto pronto, que eu acredito que é um grande diferencial para o Instituto de Inovação. Mas isso só é possível porque tinha um doido de eletrônica. E tinha um outro doido de engenharia. Então, quando você começa a misturar essas coisas, você fala, pera, mas como é que eu levo uma solução para o mercado pronta no mesmo dia, ou no mesmo mês, ou num prazo aceitável? E aí você consegue acelerar um produto. Então, tem as máquinas. E uma coisa que a gente começou a fazer, hoje tem algumas empresas que entenderam isso, a gente faz o outsourcing da engenharia de P&D. Então, a empresa pode ir até lá e diz assim, olha, a minha parte de ter P&D, eu tenho uma verba de tanto. Ao invés de eu contratar e montar a minha equipe, vocês vão desenvolver esses projetos para mim e eu pago por entrega. Isso é uma forma. Hoje já tem duas empresas assim. E ou tem outras soluções, por exemplo, ao invés de eu homologar um produto no IPT, ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso pagar para vocês mensalmente o valor e vocês fazem todos os testes e ensaios que eu precisar também. Então, é uma outra possibilidade que a gente tem hoje lá dentro. E o núcleo de inovação, que eu acho que é o que todo mundo busca, mas eu não vou ficar entrando porque a gente só tinha 10 minutos. O Hub, qual é a ideia? Hub faz o quê, gente? Todo mundo sabe o que um Hub faz? Conecta. O papel do Hub é gerar conexões. Vou me conectar com você. Gerar conexões. Então, desculpa seu nome. Desculpe. Wilson. Wilson precisa de um investidor da área de low tech, por exemplo. O papel do Hub é ajudar o Wilson a encontrar esse investidor. Tem ganho? Depende. Vai depender daquilo que a gente acordar. Mas como o Hub, em geral, se faz parte do ecossistema, não necessariamente precisa pagar algo. Agora, peraí, a incubadora. Não, a incubadora é uma ideia que pode ser um produto escalável. E esse produto escalável pode se tornar uma startup e pode ser investida. Então, a gente pega desde o começo, a parte de plano de negócios, depois o pitch, financeiro, legal, tudo. PIP, se for necessário. Transforma em uma empresa, fica com o percentual dessa empresa. Quanto menor for a maturidade no negócio e quanto menos coisa tiver que precise colocar mais à mão, mais percentual fica, mas o máximo é de 15%. Então, é entre 5% e 15% como incubadora. E aceleradora, é óbvio. Primeiro, a gente quer acelerar os negócios que estão conosco, mas os negócios que vêm de fora. Se tivesse energia com os parceiros que hoje nós trabalhamos de lei de informática e de lei de incentivo, seja qual for essa lei, até do ISS que vai sair agora, trincado, que é algo que é muito bom e eu vou deixar você falar para não queimar etapa, mas, inclusive, as leis que São Caetano, no meu ponto de vista, pensou muito à frente há dois anos atrás para conseguir com que eu possa usar o ISS e financiar o projeto dele, por exemplo. Então, isso eu acho que é muito legal para o ecossistema em que nós estamos hoje, para o desenvolvimento, e sem necessariamente ter que voltar. Porque se realmente o projeto foi aprovado, seguiu e teve entrega, não tem que voltar para ninguém. Gente, o InovaNex é tudo isso. Eu tentei sintetizar. Eu só queria, de verdade, que vocês batessem palmas, senão eu vou ficar frustrado. Obrigado. Eu preciso do meu ego também, senão não tem jeito. Mas é tudo isso. E faltou. É tudo isso, mas é tudo nosso. Então, eu convido vocês a irem conhecer. Nós ficamos onde era a BASF, antigamente. Então, é do lado da... Me ajuda, por favor. Nós fomos próximos à Finder. A gente fica próximo ao Shopping São Caetano, próximo à Finder. A gente fica entre a Rua São Paulo e a Machado de Assis. É um terreno bem grande. Tem 35 mil metros do terreno. 12 mil são do Instituto. E 2.100 estão sendo utilizados hoje para o prédio do Instituto. Obrigado de verdade, gente. Valeu, Antônio. Obrigado. 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 Obrigado.